Tem um informe a ser feito sobre a audiência pública que nós estamos realizando em relação ao processo tarifário da SEMAR, a audiência pública 27 de 2017. Primeiro que a sessão presencial da audiência pública foi alterada, agora será realizada no dia 6 de julho, às 14h, no auditório da Universidade Dom Busco, na Avenida Colares Moreira, 443, no bairro da Renascença II, em São Luís do Maranhão. E depois que nós postergamos também o prazo final de contribuições. Este prazo foi prorrogado para 14 de julho de 2017. Só cientificar o colegiado dessas duas alterações. Então, feitas as duas observações, feita a retificação do assunto lá do item da pauta da 22ª reunião, feita pelo doutor Reive, e a retificação também da data da sessão presencial da audiência pública lá do processo tarifário da SEMAR, que passa então para o dia 6 de 7, às 14h, no local comentado pelo doutor André. E o prazo final para a contribuição também, que é postergado pelo dia 14 de julho. Então, feitas essas observações, considero aprovada a data da 22ª reunião pública coordenada da diretoria. Então, solicito o secretário que, no seu sequência, vamos deliberar os itens da pauta, e já chamo o primeiro item.